Um índio velho ali, um amigo, carinhoso, ovelhinha E nós vamos fazer a cabeça Eu falei pra ele, não mano velho, não vamos desperdiçar o bichinho né Vamos dar valor aí ao bichinho E nós vamos fazer essa cabeça só que bruta A gente faz ensopado, faz aqui E outra coisa hein diado, nós vamos fazer assada Chiru faz aqui porque é a minha cultura Tá, é a minha cultura, eu gosto de fazer A gente faz cabeça de porco e variedade Então se tu tem outra cultura, ô Chirubá, não gosta de ver Não olha, mas respeita a minha cultura Nós fomos criados assim, desde piar no campo Comendo cabeça de porco, cabeça de ovelha ensopada O respeito, a base do respeito é tudo Assim como o respeito dos veganos, vegetarianos Eu respeito, mas dá pra nós tirar aí Dá pra nós roer, tem um sabor E vamos seguir aí as línguas também Buenas Indiari, tá aí ó, nossa cabeça de ovelha As línguas aqui ó Lembrando que essa aqui A gente não tirou nem a pele né Hummm Mais rossinho né Ó Uma carinha na bochecha É isso aí ó